É o Elíptido de Mano É de brujo e de água de coco Tá marrendo? Escutou o coração? Vai, 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 vai Falam que choque para o pé Aos árabes de azim Vem que essa xoxa tá linda Nao colar de mim Falam que choque para o beijo Aos árabes de azim Vem que essa xoxa tá linda Nao colar de mim E put, e put, e put de chosen Vai te dar um amazo Aô aô á i33 Aô ao aô Pota tchetequinha pra dar beijo no meu pá Aô ao 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 au Aô ao 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 Bota tchetequinha pra dar beijo no meu pá Aô ao 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 Bota tchetequinha pra dar beijo no meu pá A morena eu tô querendo A porichinho eu tô querendo Eu só quero tacataca Vai te dar um amasso Vai te dar um amasso Au 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 Bota tchetequinha pra dar beijo no meu par Bota tchetequinha pra dar beijo no meu par Bota tchetequinha pra dar beijo no meu par O DJ Chosen vai te dar um amasso Vai te dar um amasso Falam que chato e paro, beijo Vem com essa xoxa tá linda, alcalante Falam que chato e paro, beijo Vem com essa xoxa tá linda, alcalante O DJ Chosen vai te dar um amasso A porreço A porreço eu tô querendo, a pretinho eu tô querendo Eu só quero taca, taca 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 Vai te dar uma massa Vai te dar uma massa Aô, 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 bota, bota, tchetequinha pra dar beijo no meu pai Aô, 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 bota, bota, tchetequinha pra dar beijo no meu pai Aô, 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 bota, tchetequinha pra dar beijo no meu pai O DJ Chosen vai te dar uma massa Vai te dar uma massa